Salve, salve galera do YouTube, bem-vindos ao canal Johnny Bala Games Bora iniciar o gameplay aqui no servidor 15, beleza? Bora então fazer as missões diárias aqui E fazer uns ataques aí na arena e talvez na guerra da liga também A supremacia aqui, eu não ataquei nos primeiros dias, esqueci Então agora eu creio que eu não consigo buscar mais uma classificação, né? 5 primeiros dias de ataque eu não fiz De qualquer forma, a gente faz uns ataques aqui e vamos ver o que vai rolar Antes de mais nada, deixa eu pegar primeiro as missões diárias, né? Gastar aqui a estamina da arena ali do zombie clash Da arena não, aqui da campanha do zombie clash Porque elas recarregam, né? Então quando estiver no máximo é necessário gastar Aí já peguei aqui o diário da campanha, vamos chegar aqui do zombie clash Já posso colocar esses equipamentos aqui no... esses materiais, né? No equipamento aqui que está com o magneto Vou equipar aqui tudo, beleza? Agora eu vou começar a pegar os materiais desse aqui que está com... com o donitone, né? Acho que já até fechou, já vou equipar aqui também, né? Quanto mais você aumentar o nível dos materiais aí também, mais level o herói ganha, né? E aqui já fechou, beleza? Já fiz os 10, os 20, né? Sweep grátis Então não vou fazer mais ali Vamos aumentar o level aqui de algum herói também Para já completar mais uma missão diária Beleza, já vamos fazer aqui o gold summon, né? Já vamos aproveitar e gastar Estou sem espaço aqui para fazer Deixa eu liberar aqui os espaços primeiro Esses heróis roxos aqui que eu estou aumentando o nível de estrela Depois eu vou colocar eles na alquimia para ganhar a ponte de alquimia A gente vai aumentando eles só Vai aumentando eles, né? Só É aumentando o nível de estrela, não aumenta com XP Quando tiver com o nível de estrela no máximo Coloca na alquimia Deixa eu ver se tem mais algum herói aqui que dá para aumentar o level Aqui, ó Tem mais um gold summon aqui para pegar, né? Beleza O que não vai ser para a gente fazer aqui Está rolando evento nenhum, né? O evento do... Do artefato acaba hoje Esse aqui eu não recomendo gastar gemas aqui não, tá? Não recomendo gastar gemas aqui não Até porque ganhar esse herói OR aqui é bem difícil E o herói que está ali se você fizer 50 vezes É um rei macaco, né? Então nem compensa Se fosse ao menos sonitone Talvez valeria a pena fazer, né? Então não gasto as gemas aí Hoje é o último dia para você fazer as missões Para o evento do artefato Beleza? Eu consegui já fazer ali de 50 ataques Mas... É... Não tenho... Unas dimensionais para fazer ali Mas não sumam, né? Deixa eu ver com quantas zonas dimensionais Que eu fiquei nesse servidor aqui Ah... Com 3 só, né? Tem alguns baú aqui de artefato De fragmento de artefato, ó Mas eu não vou abrir agora Vou deixar juntar mais, né? Tem baú de gemas ali também Eu não vou abrir agora Então tá beleza Algumas missões diárias aqui já foram Suave Vamos tentar fazer os ataques aqui na Supremacia Depois eu faço ali a Guerra da Liga Começar aqui por quem tem menos pontos, né? Vamos ver se eu consigo ao menos Me aproximar aqui do Top 100 De repente, se eu atacar amanhã Eu consigo me classificar, né? Ah, eu tinha que ter trocado aqui Eu tinha colocado o Doutor Estranho, né? Agora é tarde Depois eu troco Vamos com Pantera Negra mesmo Aqui era para pegar 3 estrelas, né? Deixar o ataque rolar, né? Tentar matar aqui agora o Itico e o Venom Aí já era Aí, beleza O principal É destruir as construções Então Se der para Destruir tudo e tiver herói vivo Não tem problema não Soca nas construções Vamos ver aqui se dá para Pegar uma boa pontuação também Soca nas construções Soca nas construções Falta um pouquinho para destruir Acho que dá Mais um ataque do Pantera Negra Que eu destruí ali Mas ele morreu Aí aqui o Hulk já está quase morrendo Beleza, certinho Ó 826 Ele está muito longe Muito longe da classificação No top 100 Vamos ao próximo ataque aqui E aí E aí E aí Tem momentos que vai ver um time mais Eu creio que mais rápido a gente vai ver um time mais balanceado Por enquanto Por enquanto Esse aqui está bem tranquilo Aí Acho que aqui dava destruir tudo também Show de bola 463 Melhorou bastante Vamos ver esses outros dois ataques aqui Tentar matar esse Deixa eu ver Tentar matar o Rocket dele ali com o meu Rocket, né Acho que a melhor opção ali é matar o Rocket Deixa eu ver 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 Vamos fazer a Guerra da Liga aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver